A receita de hoje é mega fácil e vocês vão adorar, principalmente quem é amante do café. André, o que nós vamos ensinar hoje? Um brigadeiro de café de enrolar. Fácil, né? Muito fácil e vendável, né André? Primeiro, né André? Chama a vinheta, que agora eu vou ensinar. Em uma caixinha de leite condensado, quantos ml? Essa eu morrido, não vou nem cortar. Em uma panela, uma caixinha de leite condensado. Isso eu não vou nem cortar, pode seguir. Conta por que que eu tô assim. Ah, é que nós estamos com pressa, tem uma reunião daqui a pouco. Aí quando a André agrava e ela tem um tempo, pessoal, ela não fala nada com nada, ela chuta as coisas, ela derruba, é isso aí. Tá bom então. Em uma panela, vou começar de novo? Em uma panela de fundo grosso, você vai dissolver em uma caixinha de leite condensado, uma colher de café. Tá? É uma colher de café, você vai colocar 5 gramas em média de café solúvel. É isso André? É isso mesmo. E vai misturar André, olha lá, não desperdiça nada. Melhorou gente? Mudou? Aqui, mexe bem. Show? Agora tu vai colocar o que aqui? Quanto de chocolate em pó 50%? Duas colheres de sopa. Duas colheres de sopa de chocolate em pó 50%, cacau. Show? E agora vai aqui e aqui André? Um creme de leite. Caso você não tenha entendido ou ficou confuso, dá uma olhadinha na descrição que eu vou colocar a receita completa na descrição, tá bom? É porque você falar que é uma colherzinha de café cheia de café, às vezes fica meio confuso. Fica, né? Então presta atenção na descrição, crianças lindas. E agora é simples, vai pro fogo que eu vou te mostrar o ponto de brigadeiro. E aí já tá chegando no ponto, André. Vou até desligar o fogo, porque essa panela aqui é grossa e vai continuar cozinhando. Olha só, eu esqueci de falar que eu tô sempre cozinhando meus brigadeiros em fogo médio, nunca em fogo alto, tá? Agora, André, a minha panela é fina, então fogo baixo. Fechou? Ó gente, esse aqui é o ponto, vou mostrar na espada. Ó, ele cai em bloco, ó. Tá vendo? E ele não pode entrar dentro do outro brigadeiro, ele tem que cair e ficar em cima. Tá dando bem pra ver? Sim. Ó, fazer o caminho que o pessoal fala. Aqui. Tá vendo? Pronto. Agora eu só vou colocar no plástico filme. E vou deixar esfriar. Vou mexer nele só amanhã, porque eu gosto do brigadeiro bem descansadinho. Coloquei aqui, ó, um plástico filme. E vou colocar a minha massa pra esfriar nele. Eu acho tão bom fazer isso, gente. Não fica sujando mais panela, não fica sujando mais potinho. Outra coisa, se você precisa esfriar rápido, André, por exemplo, uma horinha ou depois, ou duas depois, olha aqui, ó. Ajuda, né? Simples, simples. Sabia que só deixar aqui no mármore gelado, ele já dá uma boa, uma esfriada? E eu consigo duas horas depois já enrolar? É verdade. Fechou? Outra coisa, André, assim também facilita na hora de enrolar, porque é mais fácil você cortar as porçõezinhas já certas. Perfeito, bora. Minha massa já tá pronta, já tá descansada. O que eu vou fazer? Eu vou pesar. Porque dependendo do padrão de tamanho do brigadeiro que você vai vender, aqui você já sabe o rendimento dele. Ó, 477 gramas. Eu uso, em média, gente, 25 gramas. É o tamanho que eu sempre faço nos vídeos, tá? Esse aqui vai vender mais ou menos, o que, uns 18, 19? Isso, André, exatamente isso. Mais ou menos uns 18, 19 brigadeiros. Agora o que eu fiz? A minha bancada, ela é de mármore, facilita muito. Eu limpo bem a minha bancada, gente. E agora, ó, eu coloco margarina na minha bancada, tá? Untei bem a minha bancada. E agora só eu tiro o plástico. Eu vou te mostrar como é que eu corto. Olha a técnica que eu uso. Pra começar a separar, tá? As quantidades pra enrolar. Então tá aqui mais uma receitinha de brigadeiro que nós amamos fazer. André, vá falando suas considerações que são sempre importantes, que eu vou comer um brigadeiro porque eu sou dessas, né? Óbvio. E já conto em dizer que gostei. Tá bom. André, vou ficar surpresa se tiver o gosto de pabonha, né? Porque eu gosto de café. Ai, ai, ai. Gente, olha só, tá vendo? A nossa convidada tá rindo aqui, ó. Gente, olha só, vamos falar um pouquinho de custo. Claro, depende da sua região, da onde você mora, da época que você tá assistindo esse vídeo. Mas, para nós, teve um custo aproximado de 70 centavos a unidade, tá? Então, claro, vai depender da embalagem que você vai colocar pra vender. A gente tá falando nessa embalagenzinha, nesse negocinho aí, né, André? Que eu esqueci esse laminadinho aí. Mas aí vai depender onde você vai vender. Sugestão de venda. Gente, no mínimo R$2,50, né? A gente sempre fala o dobro, mas lembra-se que tem outros custos envolvidos. Por exemplo, você vai pegar um ônibus pra vender isso no centro da sua cidade? Ou você vai colocar em outra embalagem? Então, né? André, R$2,50, R$3,00, R$4,00 até R$5,00, você tá super bem pago. Sabe o que parece? Aquela bala de café. Ih, fica gostoso, André? Uma delícia, maravilhoso. Quem é amante do café vai se deliciar. Tá inscrito no canal? Eu vou ter que ler honros de você. Conheça minhas outras redes sociais. Eu tenho TikTok, eu tenho Kawaii, eu tenho Facebook, eu tenho Instagram. Instagram, inclusive, é curso Gordiças da Deia. TikTok, Gordiças da Deia Oficial. E um Kawaii Gordiças da Deia. É isso tudo? Isso mesmo. Ah, moleque. Beijo. Não esquece de comentar aqui embaixo o que você achou da receita, tá? Até o próximo vídeo.